No Enduro, as competições de velocidade controlada têm o objetivo de provar a resistência dos cavalos, que precisam ter, no mínimo, 4 anos de idade. O endurista tem que conhecer bem o preparo físico do animal para saber como administrar a prova. As distâncias e velocidades são variáveis. Na categoria aberta, o percurso, conhecido como o anel, é um só e varia de 15 a 25 km, com velocidade que vai de 8 a 14 km por hora. Já na categoria graduada, são dois anéis de 25 km cada, com velocidade entre 8 e 16 km por hora. Vence quem concluir todo o percurso dentro de um tempo pré-estabelecido, conhecido como o tempo ideal. Lembrando que o cavalo deve ser aprovado na avaliação veterinária. Se dois animais atingirem o tempo ideal, leva o título àquele que estiver com melhor condicionamento físico, mostrado pela recuperação cardíaca.